Baiana que entra no samba, só fica parada Não, samba não mexe no bolo e nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, mexe, dando nas cadeiras Deixando a moçada com uma irmã na boca Baiana que entra no samba, só fica parada Samba não mexe no bolo e nem nada Sabe deixar a mocidade louca É que Baiana é aquela que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, mexe, dando nas cadeiras Deixando a moçada com uma irmã na boca A falsa Baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, opa, salve a mãe que é senhor Mas a gente gosta quando uma Baiana Requebra direitinho de cima e baixo E vira os olhinhos dizendo Eu sou filha de São Salvador Baiana que entra no samba, só fica parada No samba não mexe no bolo e nem nada Sabe deixar a mocidade louca Por ela, por ela Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, mexe, dando nas cadeiras Deixando a moçada com uma irmã na boca A falsa Baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, opa, salve a mãe que é senhor Mas a gente gosta quando uma Baiana Requebra direitinho de cima e baixo E vira os olhinhos Sua filha de São Salvador De um homem Obrigado, Daniela Não sei porquê tantos anos de carreira que tenho É a primeira vez que vengo aqui Com muita, muita alegria Muito prazer Espero que empiece Empezar uma nova relação Antiga e nova agora A partir de agora A partir de agora Saiba requebrar Vendo o corpo nos copos na mão Vendo o corpo balanço no mar Sei que nem carra que tá no chão E vira a boia seca Para quando escutar meu pai Embalança, embalança, embalança 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 Olha a paia do campeiro quando o peito dá Olha o campo tá chegando nas ondas do mar Olha o campo tá chegando nas ondas do mar Baia, baia do coqueiro quando o peito dá Embalança, embalança, embalança 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 E buru buru Obrigada.